O Liverpool foi muito inteligente hoje, chamando o Brentford, né? O Liverpool chamava o Brentford pra gerar espaços, porque também é uma forma de quebrar retranca, gente. Não só ter aqui a malemolência de dar passes, envolver o time adversário com movimentações, passes, etc. Não é só isso que faz um time quebrar a retranca adversária. Às vezes, é dar a falsa impressão pro adversário de que ele tem espaço e ele pode vir, pode se arriscar um pouquinho mais. Mas quem sabe? Pisa na água, ela não tá gelada, não. Quando ele resolve pisar, o Liverpool vai lá de forma letal e faz o gol do contra-ataque. Três minutos de jogo, desbloqueia a partida e aí, meu amigo, tranquilidade e muita, muita, muita calmaria pra aí começar a rodar a bola. É muito mais fácil fazer isso com um a zero no placar, né? Bem mais fácil. Por mais que o Brentford não tenha saído tanto, mesmo perdendo por um a zero. Mas o Liverpool soube muito bem administrar, se defendendo com a bola e atacando, sendo muito rápido na hora que se decidia também. Isso é muito Arn Slot, tá? É mais Arn Slot do que Clop. Muito mais Arn Slot do que Clop. Mas, com calma, ainda tem muita coisa a ser acertada. Quando isso começar a funcionar em uma velocidade de cruzeiro, né? Como se diz, naquela estabilidade de funcionamento. Aí nós vamos ver as coisas fluindo muito melhor pra gente. E aí E aí